Com relação a eleições de 22, e o Marechais já falei, eleições de 22 eu já falei mais de duas, mais de, estou repetindo novamente, Força Armada segue, o Ministério da Defesa e a Força Armada segue o previsto na Constituição. E o presidente já disse para mim e para os comandantes que ele trabalha dentro das quatro linhas da Constituição. Isso é o que ele disse para nós. Eu acho que eu respondi todas as que me perguntaram, Ah, sim. Deputado Felipe Barros, o senhor não é pergunta, mas eu queria reforçar um assunto que o senhor colocou, e eu já tinha dito também, mas eu acho importante. Isso aqui é a importância dos pesos e contrapesos que tem que ser exercido pelos três poderes. O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Se os senhores não exerceram os poderes, os senhores que eu estou dizendo não são os senhores deputados, os senhores dos poderes, e houver um desbalanceamento entre os poderes, isso realmente não funciona. O senhor não terá direito de intervir se não existir. Os três poderes se controlarão. O senhor não terá nenhum direito de intervir. Eu esqueci de responder ao senhor. O senhor fez perguntas aí para mim. Eu fiz uma pergunta também sobre si. Os senhores pretendem dar um golpe no dia 7 de setembro, essa pergunta não foi respondida. Se eu digo para o senhor que nós trabalhamos dentro da Constituição, a pergunta já está respondida. Cabe ao senhor o entendimento. E aí